Aí os Macs tá comendo minha linha, certo? Ó, minha limpasa cheia de merda e tão puxando lá na rua, lá ó rua do véio tão puxando linha com o cocô do cachorro ó, que gostoso Os Macs correram aqui na rua já com charolinha cheia de cocô ó, pararam de puxar ali na rua o cara tá com a mão cheia de bosta fala aí, Caravio vai comer linha? Fala não fala aí ah, mano eu não como linha do bairro não só do sonho comeu linha da laje, pode comer linha vontade que eu deixo, mas é o seguinte vai cheia de merda não adianta amarrar não, que eu vou soltar a linha pra você comer, aí come bastante se for áspera, mano vai marrom vai cheio de dente é isso daí, ó daqui é pra quem quer comer linha aí, ó lá da rua do vô do Lucas ali, ó aí, ó chepeiro quando for comer linha fica esperto cambada de noia noia de pipa é isso aí dá até a próxima lá da rua apoi Obrigado.